Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jtrdi. Recentemente eu tava scrollando pelo Instagram, né, nas internets aí da vida, e eu vi que a Ruby Rose, como sempre, né, tinha lançado várias coisas, incluindo uma paleta de sombras que chamou a atenção de muita gente, muita gente mesmo. Não pela embalagem, não pela história de cores, mas sim pelo preço. A marca que ficou popular com seus produtos baratinhos, né, as paletas na faixa de 15, 20, 25 reais, decidiu lançar uma paleta por R$ 79,90, né, gente? Eu estou falando da paleta Ready For, né, o último lançamento da Ruby Rose em questão de paleta de olhos. E isso começou a levantar muita dúvida das pessoas online, será que agora a Ruby Rose vai deixar de ser baratinha, será que agora os preços vão aumentar? Muitos de vocês ligeiros, como vocês são, né, já vieram aqui no canal comentar, Jordan, traz essa paleta aqui no canal, Jordan, resenha ela pra gente, fala se vale a pena ou não. Será que essa paleta aqui vale R$ 80,00, né, gente? Uma paletinha da Ruby Rose por R$ 80,00, essa a gente nunca tinha visto antes. Então, óbvio, né, que eu já fui lá comprar a paleta e trazer aqui pra vocês no canal. Então, hoje a gente vai discutir, como sempre, né, a premissa do produto, embalagem, história de cores, performance, pigmentação. E, claro, né, minhas filhas, vamos jogar essa paleta aqui nessa cara pra gente testar tim-tim por tim-tim dessa paleta e, finalmente, eu te contar se essa paleta aqui vale a pena ou não. Então, se você já quiser conferir essa resenha, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Nossa, gente, eu tô me achando muito estranho porque eu quase nunca uso lip tint e ainda tô sem cílios postiços, né? Beijos. Enfim, galera, sem muita enrolação, vamos logo começar a resenhar essa paleta chamada Ready For, da Ruby Rose. Se você já é inscrito aqui no canal e você já acompanhou as minhas resenhas de outros produtos anteriormente, você sabe que nesse canal a primeira coisa que eu faço sempre, em todos os produtos, ela é a premissa de acordo com a marca. Por isso, já estou aqui com o meu celular em mãos e eu tô tirando essas informações aqui do próprio site da Ruby Rose, né? Vamos ver o que a própria Ruby Rose promete pra essa paleta. A paleta de sombras Ready For Ruby Rose tem 20 tons, sendo 8 de sombras metálicas, 5 opacas e 7 glitters cremosos. São tons de azul, roxo, marrons, preto, branco e dourado. São muitas opções e infinitas combinações para destacar o seu olhar. Além disso, as sombras são pigmentadas e macias e sua embalagem é compacta, o que eu preciso dizer que eu já amei, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Blá, 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 imagens veramente ilustrativas. Então é isso, gente. Não me prometeu nada revolucionário, né, numa paleta de sombras. Me prometeram alta pigmentação, sombras coloridas, macias e opacas. Vamos dar uma olhadinha na embalagem? Bom, essa paleta tá com a embalagem bem bonita, na minha opinião, né? Eu gostei bastante dessa vibe, dessa estética, toda coloridinha na embalagem. Mais uma vez, tá bem pensada, né? A embalagem é fosca, mas tem um verniz localizado aqui, olha, em volta das bordinhas. Aqui atrás tem várias informações com os componentes e tal. Tem gravações metálicas em volta da paleta. Então, realmente, eu achei uma embalagem bem bonita e bem pensada. Realmente, parece que a Ruby Rose gastou um tempo pensando direitinho como é que eles iam fazer a embalagem desse produto, o que já denota um esforço e uma criatividade que nem sempre a gente vê nos produtos de maquiagem, né, gente? Essa paleta é bem compacta, o que eu amo também aqui na minha coleção, né? Vocês já viram o tour pelas maquiagens, o tour pela penteadeira. Eu tenho muita maquiagem, então quanto mais compactas elas forem, melhor pra eu armazenar. Tenho certeza que também vocês aí gostam de embalagens compactas pra poder colocar na mala quando for em viajar e tal, quando tudo voltar ao normal. Então, já gostei. Entretanto, preciso falar de uma coisa. Embalagens, quando são muito compactas e são feitas com esse tipo de papelão comum, né, que é o que é feito essa paletinha aqui, que isso aqui é um papelão mais ou menos leve, né, gente? Elas não têm resistência a impactos e pode ser até que manuseando mesmo as sombras rachem ou quebrem. Especialmente porque essa paleta, aqui na parte da tampa, né, ela não é de papelão na tampa inteira. Ela tem um plástico que, inclusive, é bem fininho e é bem mole, não é resistente, tá, gente? Isso aqui não é um plástico duro, não é acrílico, é um plástico que chega até a dar um ar de material barato pra paleta porque, realmente, né, gente, plástico é barato. Mas, enfim, né, tipo, não me incomoda, mas confesso que eu preferia que a tampa fosse realmente fechada. Não tinha problema nenhum, eu acho que a paleta ficaria até mais bonita você descobrindo a história de cores dentro da paleta mesmo. Falando em história de cores, é isso que a gente vai falar agora. Assim como no site da Ruby Rose a gente viu, né, essa paleta tem várias texturas diferentes, tem várias fórmulas aqui dentro. Tô colando aqui de trás da paleta, ó, que vem até escrito, todas as informações vinhas aqui, vou ler pra vocês. Essa paleta tem sete glitters cremoso, faltou o S aqui, né, oito sombras metálicas, cinco sombras mate e uma sombra... nada. Não terminaram de escrever aqui, né, gente? Não entendi. A embalagem ficou muito bonita, mas na hora de revisar o design, né, Ruby Rose, faltou alguém aí pra corrigir esses errinhos. Essa aqui é a história de cores da paleta, particularmente me agrada bastante, né, porque a gente tem várias texturas diferentes aqui. A gente tem uma variedade de sombras mate, a gente tem várias sombras metálicas, tem sombra em glitter cremoso e também, gente, tem uma diferença entre as sombras metálicas. Não sei se vocês vão conseguir ver, entre essas sombras metálicas eu achei esse azulzinho aqui mais claro e esse rosa um pouco diferente das outras. Eles parecem que são mais compactos, mais preensadinhos. Mas a gente ainda vai testar, né, eu vou fazer o swatch de todas as cores pra vocês. Mas antes disso, pra gente finalizar essa parte inicial de informações da resenha, né, vou falar pra vocês quanto de sombra vem. Aqui dentro tem 30,25 gramas, né, de sombra. E o preço, obviamente, né, que é o que mais chamou a atenção da galera inteira, é que essa paleta custa R$79,90. Preço unusual, unusual, essa palavra é em português, né, em inglês. Preço incomum pra média da Ruby Rose, né. No entanto, vamos ver se vale a pena, né, gente. Se por R$80,00 a paleta for boa, vale a pena, né. Vou fazer os swatches agora, porque é uma coisa que em resenha de paletas vocês, a maioria das vezes, se interessam em ver, né. Mas eu acho que nesse ponto, né, de mercado, de consumindo maquiagem, a maioria das pessoas já devem saber que a performance do swatch nada tem a ver com a performance da olho nos olhos, né. É só pra gente ter uma noção de como as cores ficam em cima da pele e não na própria paleta, né. Mas questão de esfumar e de pigmentação e de construção mesmo de sombra, a gente só pode avaliar no olho, que a gente vai avaliar um pouquinho mais tarde dentro desse vídeo. Vamos lá, né, gente. Vamos começar os swatches nessa primeira fileira aqui, tá. A gente tem um glitter e duas sombras mate. Tô tentando pegar aqui em cima um outro ângulo pra vocês verem também. Vou começar com essa sombra new aqui, que é esse glitter. Vou ver aqui essa sombra rest, que é uma matezinha. Fez o swatch bem também. Sombra holiday, que é a sombra preta da paleta, né. Vamos passar agora pra segunda fileira, né, que é essa aqui. Sendo elas as sombras joy, hugs e dinner. Três swatches bem bonitas também. O glitter é meio pedaçudo, mas é muito bonito também. As sombras joy e dinner são bem macias e pigmentaram bem, descarregaram bem no swatch. Vamos passar pra essa fileira, sendo as sombras dates, summer e shine. Essa fórmula dates aqui é aquela metálica mais chunky, né, mais pra dar sujinha. Que não são todas as empresas que acertam fazer. Essa é a summer, que é um laranjinha. E o último dessa fileira é o glitter shine. Aqui estão os swatches. As próximas fileiras serão success, love e challenge. Swatches bem bonitas também, né. Nessa fileira temos intrigue, attention e fun. Olha só, nessa fileira eu achei o glitter attention muito bonito, mas eu não sei muito se eu amei a pigmentação dessas sombras chamadas intrigue e fun, né. Foi meio fraquinho, principalmente a fun. Nessa fileira temos poties, adventure e flirt. Olha só, gente. Achei essa sombra poties muito macia e ficou muito bonito o swatch. Meu braço já tá quase todo cheio, né. O que é muito apropriado, visto que nós já vamos pra a última fileira, né. Sendo composta pelas sombras compliments, vacation e night. Vamos ver como é que são os swatches. Tô bem animado por esse glitter. Diferente, né. Não tô pegando mais produto, só tô tentando terminar o swatch. Porque esse glitter aqui foi diferente na hora de descarregar, né. Então, galera. Esses são todos os swatches de todas as sombras da paleta, né. A história de cores é bem interessante, pelo que vocês conseguem ver, né. Pra um lado da paleta a gente tem essa parada mais neutra e tal. Pra outro a gente tem essa coloridinha de azul e roxo. E no meio a gente tem um equilíbrio, né. Uma conversa com tons de rosa e tal. Vou limpar todos esses swatches que eu fiz aqui no meu braço, né. Porque eu não posso gravar o vídeo assim. E aí eu já volto pra gente já testar elas, de fato, nos olhos mesmo. E a gente vê se essa paleta aqui vale a pena ou não. Beleza, gente. Com os meus braços limpos, né. A gente já pode começar a testar essa paleta nos olhos mesmo. Antes da gente começar, eu queria fazer um adendo. Como eu não selei a minha maquiagem, né. Porque eu tô só com a pele feita. Obviamente, o meu corretivo tá completamente acumulado aqui nas pálpebras. Então eu vou precisar retocar essa situação do corretivo aqui na esponjinha. Não estou fazendo isso pra beneficiar a sombra. Ou pra potencializar o efeito dela de forma alguma. Tô fazendo isso simplesmente pelo único e exclusivo motivo. De que quando eu faço as minhas maquiagens, normalmente. Eu sempre faço isso. Então não tem por que eu avaliar essa paleta de forma diferente. Só por se tratar de uma resenha. Até porque, sejamos honestos, né. Não importa o quão bem a sua pálpebra esteja preparada. Se a paleta for ruim, nada vai salvar ela. Beleza, eu tô aqui com os dois olhos retocados, né. Mas assim como eu falei pra vocês, as vibes que eu tô recebendo dessa paleta aqui. É mais ou menos, de um lado, uma situação mais neutra. E do outro, mais coloridinha, né. E já aproveitando que sempre que eu faço resenhas de paletas, eu gosto de fazer dois looks diferentes em cada olho. Eu acho que eu já consegui essa vibe aqui que eu tô pegando dessa paleta. E em um olho, vou fazer um look mais neutro e no outro, um look mais colorido. Pra vocês já terem uma noção da versatilidade da paleta. Vou começar usando essa sombrinha Joy aqui, que vai funcionar mais como um tom de transição pra mim. Que é um marrom médio mais quentinho, que é um tom que eu amo usar como tom de transição. E não se preocupem, tá, gente. Isso aqui não vai ser um tutorial. Eu só vou mostrando pra vocês que sombrinhas eu tô usando. Pra vocês irem acompanhando. E agora, eu vou vir nessa sombra chamada Dinner. Que é um tom mais escuro de marrom, parecido com um tomzinho de chocolate. Dessa vez, eu vou marcando mais o formato que eu quero nos olhos. E eu vou me ater mais a ele. O tomzinho anterior eu fiz mais despretensiosamente. Sem me preocupar muito. Esse aqui eu já vou marcando mais onde eu quero. Usando o mesmo pincel, eu vou vir nessa cor Holiday, que é o preto da paleta, né. E eu gostei bastante de ter uma sombra preta, né, numa paleta colorida. Geralmente é uma coisa que as marcas não incluem. Eu gosto bastante quando elas lembram de colocar um pretinho, né. Que super ajuda a gente a criar efeitos e intensificar a sombra. Fica muito bonito. Certinho, até o momento, a gente tem essas três sombras mate esfumadas. Quero testar um metálico. Vou cortar uma cut. Assim como eu faria nos meus looks de maquiagem normalmente, tá. Vou usar um pouquinho de corretivo. E um pincel língua de gato pequenininho pra isso. E inicialmente, eu vou preencher esse cut usando essa sombrinha metálica. Chamada Date. Só pra vocês notarem que essa sombra mais chunkzinha, ela dá uma leve esfarelada. Leve não, na verdade é uma esfarelada bem exagerada. O que eu não vi com as outras sombras mate, né. Mas só pra vocês saberem. Pra testar uma sombrinha mate mais, eu vou vir nesse laranjinha chamado Summer aqui. E eu vou usar ele pra dar acabamento entre a sombra mate preta e a sombra metálica dourada. Nesse primeiro olho, basicamente, foram essas as sombras que eu usei. Joy, Dinner, Holiday, Summer e Date. Eu vou usar essas mesmas sombras, só que na ordem inversa, né. Pra preencher a parte da minha pálpebra inferior. E a gente já passa pra testar no próximo olho, que eu quero fazer um olho mais colorido com vocês. Esse aqui é bem básico. Beleza, gente. Passei máscara de cílios, lápis de olho, cílios fustiços, fiz um delineadinho. Esse aqui é o resultado do primeiro olho, que a gente criou usando a paletinha Ready For, da Ruby Rose. Bem simples, bem neutro, bem básico, nada demais. Agora, vamos testar o lado que eu mais gosto, né, que eu tô mais interessada assim. Que é o lado colorido da paleta, gente. Eu amo roxo e azul, principalmente ultimamente, né. Tô toda nessa vibe, roxo, rosa, azul. Eu quero começar usando essa sombrinha aqui do cantinho da paleta, que é a sombra Night. Que é esse roxo bem escuro. E eu vou começar marcando apenas um pouquinho acima da linha natural da minha pálpebra, tá certo? E logo em seguida, eu vou vir nessa cor chamada Adventure, que é esse azul mate aqui. Da paleta. Com o pincel língua de gato, eu vou vir nessa sombra Vacation aqui, que é esse roxinho metálico. E eu vou concentrando ele mais ou menos nas bordas do roxo mate, que a gente aplicou primeiramente. Também vou cortar uma cut, mas dessa vez uma cut luz, tá? No centro do olho. Vou preencher com a sombra metálica Potys. Não completamente, mas esse centro todo aqui eu vou preencher com ela. E eu vou vir com um pincel de detalhe aqui na sombra Challenge, tá? Que também é metálica. Construindo uma transição melhor entre todos esses tons metálicos. Me arrependi de ter botado esse rosa, gente. Vou cobrir com roxo, a louca. Nesse lado colorido, eu senti falta de algumas coresinhas mate nessa paleta, mas enfim. E um pouco também, né? Por que não? Desse Glitter Attention aqui, que é esse verde água. Já estão colocando todas as cores aqui. Vamos colocar, né, gente? Bafo, né, gente? Mudei o olho inteiro do nada, porque eu sou o quê? Maluca, beijos. Vou fazer a sombra na pálpebra inferior, assim como no olho anterior. E já vou cortar pro próximo take, pra gente já finalizar essa make. E eu já falar todas as minhas conclusões finais pra vocês. E finalmente, né? A gente decidir juntinhos se essa paletinha Ready For, da Ruby Rose, vale a pena ou não. Então, galera, ambos os olhos finalizados. O primeiro foi esse mais neutrinho, e o segundo foi esse meio azul aqui. Usei praticamente todas as sombras da paleta, né? E finalmente, baseado nesse meu uso, baseado em tudo que a gente avaliou desde o início do vídeo, vou dar as minhas opiniões pra vocês. De fato, a gente nunca viu a Ruby Rose fazer uma paleta assim como essa, né? Trazendo tantas texturas diferentes, né? Aqui dentro, a marca diz que tem três fórmulas de sombras diferentes, né? A gente encontra mates, metálicas e glitter. Mas, pelo que eu avaliei, eu vejo alguma diferença entre as próprias sombras metálicas. Todas, exceto as sombras Love e Intrigue, são mais chunky, são mais pedaçudinhas, enquanto as sombras Love e Intrigue são naquela fórmula metálica tradicional, né? Mais fininha. Ambas são muito bonitas. Obviamente, sombras mais chunky precisam de mais pressão ao serem aplicadas. Mas é uma pressão quase que irrisória, tá, gente? Não é que você vai enfiar o pincel no seu olho também, né? E, pelo menos, o que eu testei ficou super lindo. Eu, sinceramente, gostei da fórmula metálica, né? Já que a marca diz que é só um, apesar de eu ter visto essa leve diferenciazinha. E eu ter gostado de ambas as fórmulas metálicas e das mates também. Sinceramente, o que me deixou um pouco pra baixo foram os glitters. Eu não testei todos os glitters, né? Eu fiz o swatch de todos, mas eu não testei todos nos olhos. Eu esperava um pouco mais de brilho. Eu acho que nos swatches descarregou muito bem. Eu tentei descarregar com o pincel longo polegar, eu descarreguei com o dedo. Melhorou um pouco, mas ainda assim não me deu aquele super brilho que eu aguardava de um glitter, né? A única fórmula que eu não me agradei tanto foi essa. Tenho algumas considerações a fazer. As sombras mates são muito mates. Nos swatches, elas acumulam um pouco e ficam meio estranhas, mas no olho em si é muito fácil de esfumar. Pigmenta muito bem. Achei a fórmula mate incrível. É o tradicional, né? Tipo, é o básico. Toda marca, basicamente, tem fórmulas de sombra mate. Mas estão bem macias e vale a pena ser elogiado sim, se tá bem feito. Quanto as metálicas, a minha única consideração, não necessariamente uma reclamação, é que por elas serem macias demais, elas acabam esfarelando e você sente que elas são meio soltas do pen. Essa sombra chamada Challenge aqui, que vocês estão vendo, ela tava um pouco frouxa dentro do pen e caiu uma boa parte dela. Eu gravei com o iPhone, eu não gravei com a câmera porque eu tava fazendo a parte inferior dos olhos, né? Que eu pulo na edição. Ruby Rose, me explica isso! A sombra, beijos, voou. Na hora que eu ia criticar a embalagem, eu recompactei mesmo só pra gente poder terminar a resenha. Ao mesmo tempo que eu não posso afirmar que isso vai acontecer em todas as unidades dessa paleta, né? Eu tenho um leve suspeito do porquê isso aconteceu. Acredito que essas sombras, elas são menos prensadas, né? Justamente pra dar esse efeito macio e ter essa parada chunky na fórmula. Isso é uma coisa particular mesmo da sombra. Não é porque a sombra foi mal prensada nem nada do tipo. Realmente, gente, sombras e pigmentos na indústria da maquiagem, às vezes, são mais prensados ou menos prensados pra atingir determinados efeitos que a marca planeja quando tá fabricando a paleta. Eu acho que parte dessa fragilidade também se dá ao fato de ser de papelão, né? Um papelão padrão. Esse aqui em que a paleta é construída. E o fato também de ela aguentar um pouquinho de impacto aqui na parte de trás, mas na frente talvez não aguentar muita coisa. Justamente por causa desse plástico aqui. Que realmente, gente, não tem nem o que esperar de um plástico desse. Porque é muito fino e é muito frágil. Realmente, isso aqui não vai aguentar impacto. Eu não tô aqui pra determinar, né? Pra todo mundo o que é uma paleta cara, o que é uma paleta barata. Porque nem eu e nem ninguém pode fazer isso, né? Cada pessoa tem uma opinião diferente do que é um valor alto, do que é um valor baixo. Particularmente, R$80 numa boa paleta que seja bem pigmentada não é um problema muito grande pra mim. Se a paleta performar bem, ela tiver uma história de cores interessante, ela tiver uma fórmula macia, pigmentada... Eu super acho, numa boa, que vale a pena dar R$80 ou até mais numa paleta, né? Dependendo da fórmula, da história de cores, enfim... Essa paleta tem uma história de cores que me agrada muito. Infelizmente, pelo menos do lado colorido, né? Eu senti um pouco de falta de variedade de acabamentos. Apesar de eu amar todas as cores que estão aqui, eu acho que talvez... Não era necessário ter duas sombras metálicas que parecessem tanto. Eu senti falta de um tonzinho de azul claro, mate, aqui desse lado da paleta. Também senti falta de um rosinha, um tom de pêssego assim, mais mate. Que eu acho que teria ficado legal. Não necessariamente porque não é o foco da paleta. Que você precisa excluir cores que não façam parte do tema. Justamente pra complementar os looks de sombra. Por exemplo, se esse azul aqui estivesse esfumando pra um tonzinho de pêssego... Na minha opinião, eu ficaria muito mais harmônico do que tá agora. Desse lado aqui da paleta, né? Que são os mais neutros. Eu realmente encontrei todas as cores nos acabamentos em que eu tava procurando. Eu pensava numa cor, eu ia olhar na paleta e tinha. Então, realmente, quanto a esse lado aqui, eu não tenho reclamações. Desse aqui, eu senti um pouco de falta de variedade nos acabamentos. Porque, realmente, as cores estão lindas, né, gente? Não tenho o que reclamar da história de cores. Quanto à questão da performance das sombras. Assim como eu já falei, eu gostei de todas. Exceto a do glitter, que eu fiquei um pouco decepcionado. Confesso que eu esperava que brilhasse mais. Existem sombras shimmer, que tem partículas de brilho que brilham tanto quanto esses glitters aqui que eu usei, né? Que são o new e o attention, né? Não testei os outros. O flurry que eu não gostei. Mas, no geral, assim, se a gente for pegar um balanço de todas as minhas opiniões... É uma paleta que performa satisfatoriamente bem. Eu tenho certeza que eu vou me pegar usando essa paleta aqui outras vezes. Não é uma paleta que eu vou deixar de lado na minha coleção. Aí, tem vários outros glitters que eu quero testar dessa paleta. Tem sombras muito bonitas. Do lado neutro, ela já super supriu todas as minhas necessidades. Do lado colorido, talvez eu precise de outras paletas pra complementar o look. Por uma questão de preferência pessoal mesmo. Eu acho que numa paleta de R$80, eu gostaria de ter visto uma embalagem um pouco melhor construída. De forma alguma, o problema da paleta é ela ser construída com papelão. A gente tem várias paletas de papelão aí maravilhosas e resistentes no mercado. Mas eu acredito que o problema se dá um pouco por esse plástico e que realmente não é o meu favorito. Dá um ar de barata pra paleta. Apesar da paleta, pelo menos assim, na minha opinião, não ser tão exorbitante o preço assim. Mas esse plástico aqui dá uma cara de barato, sabe? Mesmo que não tivesse um acrílico aqui na frente, podia só fechar isso aqui tudo com esse papelão. Que essa embalagem é maravilhosa. Eu tenho certeza que a Ruby Rose teria feito um trabalho tão incrível quanto se eles tivessem fechado assim completamente. Que confesso, né? Em paletas de papelão, eu prefiro quando ela é toda fechada assim na frente. Porque é mais resistente. E você descobrisse a história de cores aqui dentro. Dendo tudo isso, eu acredito que todas essas foram as minhas considerações. Mas definitivamente eu não me arrependi de ter comprado essa paleta, né? Eu só tô um pouco preocupado com a questão da fragilidade, né? Eu vou ter que tomar cuidado principalmente com essas sombras macias aqui. Porque o medo é cair de novo, né, gente? Mas saiba que independentemente da sua unidade, da sua paleta ter esse problema ou não. Você tem que tomar cuidado com ela. Porque ela é uma paleta frágil. Com uma história de cores muito bonita. Por isso que eu vou manter na minha coleção. É isso, gente. Eu acredito que com todas essas informações dadas e todas essas considerações feitas. Essa foi a resenha da paletinha Ready For da Ruby Rose. A paleta mais cara que a Ruby Rose já lançou. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha da paletinha Ready For. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Estamos quase nos 100 mil inscritos, gente. Nesse momento que estou gravando esse vídeo, estamos com 99.254 inscritos. Ou seja, faltou menos de 750 pessoas para esses 100 mil chegarem, gente. Cara, eu estou muito ansiosa. Eu estou muito nervosa. Então já manda o canal aí para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para seu primo, para sua prima. Todo mundo para se inscrever nesse canal e assistir os vídeos. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gaiajo.trd no Twitter, Instagram e TikTok. Corre no meu Instagram que está rolando um especial maravilhoso lá. Onde está tendo vários conteúdos no feed inspirados em cores. Então vai conferir tudo para você não perder nada. Tem várias fotos, vários challenges perfeitos com maquiagens lindas. Então já corre lá para conferir tudo. Comenta aí embaixo o que você achou. Você já testou essa paleta? Você acha que ela valeu os 80 reais? Você acha que ela não vale os 80 reais? Você teve outros problemas que eu não tive? Comenta tudo aí embaixo para quem tiver interesse em comprar esse produto. Já formar uma opinião melhor, né? Baseada na minha experiência e na sua também. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau.